A Associação Comercial de Volta por Anga completa no dia 10 de outubro 74 anos de fundação. A CV é uma entidade sem fins lucrativos, nascida da união de empresários que viram no associativismo a melhor maneira de dar forças às suas iniciativas, reivindicações e alavancar o comércio local. A história desta importante entidade você acompanha a partir de agora no programa Empreender. Atualmente o quadro associativo reúne micro e pequenos empresários do comércio e da prestação de serviços. Atualmente o presidente da CV é Valdeci Merlotti, que está aqui ao meu lado e é com ele que vamos conversar agora. Seu Valdeci, conta um pouquinho para a gente, vamos começar fazendo, melhor dizendo, uma retrospectiva da sua gestão. Quais ações o senhor destaca? Olha, as ações aí a gente ter conseguido na minha gestão, a gente conseguiu um carro para dar um liquido a Votu, vários, implantamos vários recursos aqui para a Associação Comercial, enfim, assim, tivemos uma remuneração aqui total, né, em termos de serviço, em termos de tudo. E também, né, a gente acabou enfrentando uma crise aí que se chama pandemia, né. Então, assim, a gente tem visto que temos feito várias coisas boas aí para os comerciantes. Então, um destaque que eu vi foi ganhar um carro mesmo, assim, né, para você dar uma premiação líquida a Votu. Isso foi um destaque, as palestras, os cursos que tivemos, treinamentos, Então, acho que foi agregar para todos isso daí. E o senhor falou sobre a pandemia, né, sobre esse momento que a gente está vivendo. Quais ações, né, foram conquistadas pela Associação Comercial em prol do comércio? E ainda falando nisso, né, a Associação atuou bastante frente a isso, né, Valdeci? As ações aí, né, logo de início, né, que a gente pegou todo mundo de surpresa, né, que anoitecemos de um jeito e amanhecemos de outro. E a gente começou a ter contato com o prefeito, pedindo flexibilizações, aí a gente começou a criar aí delivery, tá aí tudo, aos clientes, fazer meios de eles divulgarem os seus produtos para inovar, assim, para ganhar o espaço daquilo que eles perderam de vender. E ficamos o tempo todo, né, assim, praticamente toda semana sentando, conversando, pedindo para liberar, pedindo para flexibilizar, orientando todos, né, que a gente tivesse cuidado com a parte de saúde, usando máscara, respeitando o distanciamento. Então, a CV, desde o começo da pandemia até agora, não paramos ainda de buscar algo que a gente está vendo agora, que estava começando a voltar ao normal. Então, a gente ainda corre atrás para conquistar as coisas ainda, voltar a ser o que o Poranga era antes, assim, da pandemia. E ainda falando neste assunto, né, em parceria com a Unifeb, foi criado o projeto Juntos pela Economia Regional. Como esse projeto tem ajudado os nossos empresários? Então, a Unifeb, né, até quero agradecer pela presença do nosso presidente Celso lá, né, que tem sempre nos atendido e a gente sempre teve essa parceria e sempre que a gente pediu. Então, assim, ajudou distribuindo álcool em gel para a gente passar para os nossos associados. Essa parceria de valorizar, a compra aqui, a gente fez, no auditório, aí, estamos pensando mais em algumas coisas. Então, assim, essa parceria é muito importante, porque a Unifeb, ela tem a TV, a rádio, então isso para nós é importante, porque o Poranga depende dos parceiros, para nós, né, se estamos todo mundo bem, a Unifeb também é bom para ela, é bom para a gente. Então, essa parceria é nota mil, e aí a gente vai continuar com ela, como a gente já tinha anteriormente, vamos continuar com vocês lá, com a pessoa da Unifeb nos ajudando a enfrentar essas dificuldades e as alegrias também. E lembrando ainda o nosso telespectador, que essas dicas, né, sobre vários assuntos, né, disponibilizados aí pela Unifeb, em parceria com a Associação Comercial, podem ser conferidas no nosso site, unifeb.edu.br, barra Juntos pela Economia. Falando ainda no nosso comércio, né, já dá para se pensar aí no Natal, né, senhor Valdeci, o que a Associação está preparando para esse ano, já dá para a gente adiantar alguma coisa sobre a chegada do Papai Noel? Olha, a gente já está buscando, sim, a premiação, já formado da campanha, porque a gente tem que autorizar ela junto à Caixa Federal, então a gente tem que fazer isso. A chegada do Papai Noel, a gente está tentando fazer uma coisa bem diferente mesmo, para ver a alegria das pessoas, né, compensar esse período que a gente ficou aí, meio fechado aí, mas assim, é surpresa, mas pode ter certeza que, como todos os anos, a gente sempre busca uma premiação legal e também a chegada vai ser bem diferente para ver as pessoas voltar a sorrir, voltar a passear na nossa praça ali, então já estamos trabalhando para isso, então se Deus quiser, daqui mais uns dias já logo terá novidades aí. E como o senhor disse, né, todos esses anos aí a Associação Comercial busca inovar, e eu gostaria que o senhor deixasse uma mensagem para todos os associados, para todas as pessoas que fazem parte da história da Associação Comercial neste aniversário. Olha, eu digo assim, né, a Associação hoje, né, ela vai fazer seus 74 anos, né, é uma das ditadas mais antigas, passou vários presidentes aqui, pessoas aí que estão indo no comércio até hoje, ela é uma associação que sempre foi atuante, sempre foi, assim, representativa, e a mensagem que a gente deixa é que a gente não desista, persista, e assim, as dificuldades vêm para nos ensinar a ter mais para frente um retorno, assim, então acho que comerciantes, nós somos lutadores e a gente tem que lutar, porque 74 anos é tempo, né, e eu creio que a Associação vai cada dia aumentar mais as suas atividades, tudo, e para isso aí, então eu fico muito orgulhoso em participar na diretoria ainda, como se que a Associação tem 74 anos, né, Votuporanga tem 84, né, então, assim, praticamente somos, praticamente não iniciamos juntos, né, então eu vejo, assim, todo mundo se cuidar, todo mundo precaver aí ainda, porque o Covid está indo aí, para a gente poder voltar a ter essa cidade normal, como ela era antes, todo mundo andando para lá e para cá, e as lojas todas abertas. A Associação Comercial consolida-se como uma das mais importantes e participativas entidades no desenvolvimento econômico e social de Votuporanga. É muita alegria que eu recebo essa oportunidade de falar no aniversário da Associação Comercial, 74 anos, me sinto também muito honrado de ter sido presidente aqui por dois mandatos, e cumprimentamos vocês, repórteres, nossos companheiros da Associação Comercial, ex-presidentes, e a Associação Comercial é, indubitavelmente, um dos pilares mais fortes do progresso da cidade de Votuporanga. Eu, como Votuporanguense nato, eu nasci em Votuporanga, na rua Amazonas, me orgulho em dizer isso. E a Associação Comercial é uma das instituições laboriosas que trouxe, ajudou o progresso de Votuporanga. E estamos muito felizes pelo aniversário da Associação Comercial e todos os presidentes que passaram por aqui, sem exceção, foram batalhadores, trabalhadores, com o objetivo único de melhorar a nossa cidade, melhorando a Associação Comercial e trabalhando pelo progresso do nosso comércio. Como eu disse a você, desde a sua fundação, em 1946, a Associação foi formada por comerciantes que amavam a cidade e a cidade tem por si só uma força muito natural também e se tornou uma líder regional. Não resta dúvida que Votuporanga é uma referência regional. Isso nos alegra muito, porque é o produto de um trabalho que vem sendo feito todo esse tempo. A Associação Comercial, ela sempre trabalhou por todo o comércio de Votuporanga. Nós temos hoje aproximadamente em torno de 4 mil estabelecimentos comerciais entre comércio e serviços e temos uma margem muito boa de associados, mas toda a ação que a Associação Comercial fez até hoje foi projetada para o comércio geral. Sempre beneficiando, sempre procurando melhorar o comércio, independente que ele seja associado ou não, mas sempre foi trabalho feito, direcionado para o comércio. Existem falhas, coisas que não conseguimos, coisas que conseguimos. Nós conseguimos, me lembro no meu mandato, que nós iniciamos a reforma da Rua Amazonas, que já era um projeto antigo da Associação Comercial, e nós conseguimos, com o poder público, que ele desse início naquela ocasião e que fizesse a reforma da Rua Amazonas, porque era necessário por vários motivos e outros motivos de representação, de promoções, tudo isso visando o comércio de Votuporanga, trazendo para Votuporanga essa condição de liderança regional. Nós tivemos várias ocorrências históricas, mas essa de pegar o mundo todo. O mundo todo fechou seu comércio, foi obrigado a ter essa restrição por questão da saúde. Então, é uma passagem diferenciada na vida do mundo todo. E o comerciante, aí vem a nossa preocupação. Como todos sofreram, o comerciante é o que mais está sofrendo. Porque você vê um comerciante fechar suas portas, não poder comerciar, não poder vender, para pagar suas despesas, para pagar seus impostos, isso é muito difícil. E ele se vê obrigado a fechar as portas, com toda dificuldade, não pode vender sua mercadoria, está certo que está preservando a saúde, mas foi a área mais prejudicada nesse sentido, com valores importantes, porque é a saúde que nós temos que ver, mas em áreas comerciais, nós estamos vendo aí comerciantes fechando suas portas, outros sofrendo para manter os seus compromissos. Tudo isso é válido para que se enalteça o trabalho do comerciante, que é realmente muito sacrificado nessa fase. Mas Deus sabe que faz e acredito que nós vamos superar tudo isso. A nossa mensagem é que todos nós tenhamos muita fé, muita coragem, e nós vamos superar tudo isso. É muita alegria nossa poder representar a Associação Comercial numa fase dessa, no seu aniversário. Em outras épocas, esse auditório estava cheio de gente, mas nós levamos a nossa mensagem de carinho, de amor e muito trabalho. Nós vamos vencer. Todos nós, todos os comerciantes e as instituições políticas devem observar esse detalhe, que o comerciante, todos os dias, levanta suas portas para poder se manter, para poder trabalhar e para poder dar o progresso para o Botuporanga. Nós vamos agora para um rápido intervalo e no próximo bloco a gente segue falando sobre a Associação Comercial de Botuporanga, que completa, neste dia 18 de outubro, 74 anos de fundação. Então saia daí! A Associação Comercial de Botuporanga O Programa Empreender já está de volta e hoje contando um pouco da história dos 74 anos da Associação Comercial de Botuporanga e a importância que a entidade tem em prol dos interesses dos nossos comerciantes. Desde sua fundação, em 18 de outubro de 1946, a Associação Comercial atua em prol dos interesses do empresariado Votuporangaense, fomentando a economia da cidade por meio de sua representatividade na oferta de serviços de orientação comercial e de administração empresarial. Nós vamos conferir agora o vídeo institucional da Associação Comercial. Todos os dias, nos levantamos em busca de novos desafios. Somos dezenas. Centenas. Milhares. Somos empreendedores. Criamos oportunidades. Geramos riqueza. Distribuímos renda. E representamos o progresso de toda uma região. Juntos, somos a Associação Comercial de Botuporanga. Símbolo de nossa força. Experiência. Somos protagonistas de um município que pulsa incansavelmente. É o que fazemos. E sabemos fazer. Somos a Associação para integrar. Unir. Representar. Representar. Lutar. Lutar. De cada um de nossos associados. De cada um de nossos colaboradores. Representamos você. Representamos empresas de todos os portes e setores. Sempre estivemos aqui. Presentes. Em tempos difíceis. Ou gloriosos. Lutamos pela ética. Pela transparência. Ajudamos a construir. Informar. Capacitar. Proteger. Inovar. Fazemos acontecer. Somos livres. Somos líderes. Juntos participamos das mais importantes conquistas de nosso município. E foram muitas. Nestes quase 70 anos de história. E ainda temos muito mais a fazer. Com nossa garra. Nossa força. Nossa união. Temos um futuro para construir. Hoje. Associação Comercial de Botuporanga. Comércio forte. Liderança regional. A joia, como você falou. Realmente. Ela tem 68 anos. E a associação comercial. Está fazendo agora. Dia 18. 74 anos. Então, olha. E a Botuporanga tem 84. Acho que é isso. Então, olha. A Botuporanga 84. A associação comercial 70. E a joia 68. É um crescimento quase que junto. Vamos falar assim. E a associação comercial é muito importante. Porque, olha. São 74 anos. É a entidade bem antiga. Praticamente nasceu junto com a Botuporanga. e orienta todo comerciante a ter esse comércio forte, punjante. É uma das alavancas para a economia do município. E a associação comercial está junto. Orientando, dando o suporte necessário. E os benefícios para os comerciantes. Para que se torne um comércio forte da região. Porque não atende só a Botuporanga, os moradores da cidade. Mas sim, de toda a região. Da nossa região aqui. Então, a associação comercial, completando 74 anos, é o nosso caminho. É o nosso guia. A associação comercial de Botuporanga, ela é uma entidade de grande representação para o comércio e para toda a região do Noroeste Paulista. Ela vem se desenvolvendo nesses últimos 15 anos e se tornando uma grande ferramenta para o comerciante. e também para o associado. Ela vem apoiando com as ferramentas de desenvolvimento pessoal, desenvolvimento comercial, instruções de como vender, de como preparar uma vitrine. Enfim, a associação tem um grande peso porque ela é um grande apoio para o desenvolvimento do comércio local. A associação luta muito e lutou muito nessa pandemia para que a gente ficasse o menor tempo possível fechada. Lógico, do perigo, que todo mundo sabe do perigo. A associação sabe, tem consciência. Mas, assim, fez muito junto com o prefeito, fez muita coisa e conseguiu. Flexibilizou, já desde maio, antes do Dia das Mães, que o comércio de Botuporanga já estava flexibilizado, enquanto outras cidades da região ainda não estavam. Então, a associação luta sempre para o comércio e pelo comerciante. Eu diria que o comércio de Botuporanga, hoje, ele é um dos melhores de toda a região do estado de São Paulo, trazendo um grande desenvolvimento econômico para Botuporanga e todas as cidades adjacentes. Então, Botuporanga realmente é uma cidade muito abençoada, e tenho certeza que vem se desenvolvendo cada vez mais pelo apoio dos comerciantes de Botuporanga. Baseado no que a gente tem visto, de junho para cá, mês a mês, um aumento, um crescimento, eu acho que o final de ano vai ser muito bom. A associação comercial, ela vem desenvolvendo reuniões periódicas com toda a diretoria executiva, sempre com o objetivo de estar apoiando e encontrando soluções para o comércio local. Através das nossas reuniões com a diretoria, a gente sempre busca criar novas alternativas, novos objetivos, para sempre estar desenvolvendo o faturamento do comerciante. Eu diria que a mensagem é positiva, porque a pandemia realmente trouxe uma grande mudança no comportamento do ser humano e fez as pessoas reavaliarem o que realmente é importante como ser humano. Então, acho que a gente, como diretor, tem que continuar apoiando o comerciante e dizer que tudo isso vai passar, com certeza. E o comerciante tem que ter a ideia de que ele tem que ter um posicionamento digital, porque vão existir dois tipos de empresas daqui para frente. As que vão ficar abertas por terem um verdadeiro posicionamento digital e as que não vão suportar realmente a concorrência. Vamos continuar, gente. Sempre confiantes, unidos, principalmente, é a união. A união, já existe esse ditado, a união faz a força e é isso mesmo. Comerciantes, unam-se, ajudem a associação comercial, dê a sua opinião, quando pedida ou quando não é pedida. Porque, às vezes, pede a opinião, mas, mesmo assim, a pessoa, ah, deixe para lá e não... Mas, por favor, dêem a sua opinião, a sua sugestão para a associação comercial que aguarda. A sua sugestão é muito importante. Agradecer a toda a diretoria da associação comercial, o nosso presidente, Valdeci Merlotti, que é um grande parceiro, um grande amigo, um excelente profissional. E dizer que, sem os associados, a associação comercial não teria sentido. Então, parabéns a todos os comerciantes, toda a cidade de Votoporanga, toda a população e todas as cidades vizinhas que acabam consumindo o nosso comércio local. Música Parabéns à associação comercial por seus 74 anos e também a todos os associados e que fazem parte da história da ACV. Lembrando que você acompanha todas as novidades sobre a entidade nas redes sociais ou através do site acvnet.com.br. Por hoje é só. Muito obrigada por sua companhia e até mais. Tchau, tchau. Música 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 Música